Música Reservo a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capadales Viajemos muitos dias Da chegarei o fim Aonde nós passamos a noite Num afestado de vinho Música A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi padeado Por um homem desconhecido Larguei de cor pra doiara Pra dar o meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois reunimos Quando vi seus documentos Me cortou o coração E saber que o Chico Mineiro É meu legítimo irmão Música 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 Ah, 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 ah.